Vibe Mundial, 95 FM, a rádio que nunca sua vida, Vibe Mundial FM. Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, no versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Preste atenção, vou repetir, preste atenção. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Muitas vezes, gasta seu dinheiro tão duramente ganho pelo trabalho com frivolidades que não não trarão prazer verdadeiro para a alma. Muitas vezes, até se faz dívidas para comprar coisas que não são capazes de satisfazer as necessidades e os anseios da alma. E, então, o profeta Isaías convida a que se escute a palavra de Deus que ele proferirá. E, sem gastar nenhum centavo, ao se ouvir a palavra de Deus, se comerá o que é bom para o sustento da alma. Ao se ouvir a palavra de Deus, a alma terá o verdadeiro deleite com o que de mais nutritivo existe, que o profeta Isaías compara com a rica gordura de alimentos. A gordura dos alimentos é a parte que mais gera energia para o corpo físico, e, muitas vezes, é a parte mais gostosa dos alimentos. E, por isso, vemos no versículo a sua comparação com a palavra de Deus. Entretanto, tenha sabedoria e usa esta imagem comparativa apenas para a tua compreensão do ensinamento bíblico. E não coma as gorduras de carnes e gorduras saturadas, que podem causar muitas doenças, entupir os vasos sanguíneos, causar infarto e até mesmo a morte. Cuida do teu corpo físico com amor e carinho. Não coma as gorduras de carnes e gorduras saturadas, e faças uma boa alimentação para que tenhas vida longa e saudável. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, nos versículos 2 e 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi-me atentamente, e a vossa alma se deleite com a gordura. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi-me atentamente, e a vossa alma se deleite com a gordura. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O profeta Isaías convida a que se ouça as palavras de Deus, que ele proferirá, para que a tua alma possa viver. Aqui no mundo físico, tudo é ilusão e aparência, e os efêmeros e passageiros, prazeres do mundo físico, não são capazes de trazer verdadeiro deleite para a alma. Ainda, quanto mais se adentra e se entrega aos prazeres mundanos, mais a alma se dissolve e perde o sentido da vida. Quanto mais se adentra e se entrega aos prazeres mundanos, mais tristeza e dor se colhe, e o sofrimento da alma pode atingir os píncaros de tristeza e dor. E, neste cenário tão triste e desolador, somente a palavra de Deus é capaz de trazer alegria e gerar vida de novo para a alma. Neste mundo perdido, em tristeza e dor, incitado pelas concupiscências carnais, em prazeres mundanos que somente causam a dissolução da alma, a palavra de Deus traz unificação para a alma. A palavra de Deus traz vida para a alma. A palavra de Deus traz vida para o âmago de nossos ossos. E a palavra de Deus traz prazer real. A palavra de Deus traz prazer real e a vida em abundância. A palavra de Deus traz vida eterna. Porque o que comer da palavra de Deus e se mantiver justo até o final, terá vida eterna e não conhecerá a morte. E se tu te mantiveres ligado a Deus, se tu buscares aprender os mandamentos de Deus e de Jesus, se tu guardares os mandamentos de Deus e de Jesus, se tu te desviares do mal e andares somente dentro dos mandamentos de Deus e de Jesus, então Deus fará uma aliança perpétua contigo. E Deus colocará os teus pés sobre uma rocha sólida, que é a rocha inabalável da justiça e do bem. E Deus não te abandonará em nenhum momento. E tu gozarás de felicidade verdadeira, já aqui neste mundo, e então depois para sempre. Porque se tu te mantiveres justo até o final dos tempos, teu nome será escrito no livro da vida, e terás vida eterna. e receberás a coroa da vida. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, no versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Invocai-o enquanto está perto. Vou repetir, preste atenção. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Invocai-o enquanto está perto. Jesus afirma inúmeras vezes nos Evangelhos que chegará o momento do juízo final, onde os vivos e os mortos serão julgados. Momento final este em que os justos serão destinados à vida eterna benéfica, e os injustos serão destinados ao tormento eterno. Então, se deve buscar a Deus antes que este juízo final chegue. Se deve buscar a Deus antes que não haja mais possibilidade de salvação. Porque as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras. E tu sabes que as palavras de Jesus Cristo são verdadeiras. De modo que no momento do juízo final, os justos serão separados dos injustos. Os bons serão separados dos maus. E então será tarde demais para quem não se arrependeu e não se converteu ao bem no tempo próprio. Ninguém sabe quando será o juízo final. Ele pode ser a qualquer momento. Então, tu deves buscar a Deus enquanto se pode achá-lo, antes que seja tarde demais. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, no versículo 6. Buscar a Deus significa buscar conhecer a palavra de Deus que está escrita na Bíblia Sagrada. Buscar a Deus significa conhecer os atos e os ensinamentos de Jesus Cristo que estão escritos no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Buscar a Deus significa seguir as pisadas de Jesus Cristo. Buscar a Deus significa desviar-se do mal. Buscar a Deus significa desviar o teu olhar de tudo o que é mal. Buscar a Deus significa desviar-se do convite à prática do mal. Buscar a Deus significa desviar-se de praticar o mal. Assim, neste momento, abandona o vício das bebidas alcoólicas, porque elas estão destruindo a tua alma e te afastando de Deus. Neste momento, abandona o vício das drogas, porque elas estão destruindo a tua alma e te afastando de Deus. ama-te a ti mesmo e desvia-te do mal. Ama-te a ti mesmo e desvia-te do mal. Preste atenção! Ama-te a ti mesmo e desvia-te do mal. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, 55, nos versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Preste atenção! Preste atenção na palavra de Deus! Preste atenção! Na palavra de Deus! Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele. torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deve-se abandonar todos os caminhos de maldade, de crueldade, de falta de compaixão, de falta de humanidade. Deve-se abandonar todos os caminhos de perversidade, de malignidade. Deve-se se converter a Deus, que é o bem, e passar a trilhar os caminhos de Deus, que são os caminhos da bondade, da compaixão para com o próximo. Os caminhos de Deus são os caminhos do respeito para com o próximo, do amor para com o próximo. Quem abandonar os seus caminhos errados e se voltar para Deus, obterá a compaixão de Deus, e Deus o perdoará, porque Deus é grandioso em perdoar. Quem abandonar os seus caminhos errados e se voltar para Deus, obterá a compaixão de Deus, e Deus o perdoará, porque Deus é grandioso em perdoar. Quem abandonar os seus caminhos errados e se voltar para Deus, obterá a compaixão de Deus, e Deus o perdoará, porque Deus é grandioso em perdoar. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Isaías 55, nos versículos 6 a 13. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados, os montes e os solteiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno que nunca se apagará. Amado irmão, cai em ti mesmo e desperta para a vida. Amada irmã, cai em ti mesmo e desperta para a vida. Nada deste mundo físico realmente te importa. Nem futebol, nem sexo, nem bebidas alcoólicas, nem drogas, nem dinheiro, nem riquezas, nem mansões, nem hiates, nem poder, etc. Tu sabes que, em verdade, tudo isto são coisas deste mundo físico que após a tua morte continuarão apenas neste mundo físico e que de nada te servirão após a tua morte. Não preciso eu te dizer, pois tu sabes que a vida foi criada por Deus, nosso Pai Celestial, e que Deus, nosso Pai Celestial, deseja unicamente que sejamos realmente bons e amemos o bem e sejamos e sejamos assim justos e amemos de coração ao nosso próximo, pois eis que todos os que nos rodeiam são, em verdade, nossos irmãos e irmãs. Amado irmão, não temos outro caminho a não ser buscar a Deus. Amada irmã, não temos outro caminho a não ser buscar a Deus. Neste momento, abandona todas as tuas ilusões e os teus pecados e passa a buscar a Deus. A palavra de Deus está escrita na Bíblia Sagrada e tu precisas começar a estudá-la imediatamente. Lembra-te que se adotares uma religião que estuda a Bíblia Sagrada, tua religião muito poderá te ajudar a que fortaleças as tuas pernas no caminho da salvação e também a que não te desvies dos caminhos do Senhor Deus Altíssimo. Amado irmão, buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Amada irmã, buscai a Deus enquanto se pode achá-lo. Porque, quando chegar o juízo final, os justos serão separados dos injustos e então será tarde demais. Preste atenção, quando chegar o juízo final, os justos serão separados dos injustos e então será tarde demais. Assim, sê prudente e sábio, sê prudente e sábia e evita o tormento eterno e garante para ti a vida eterna benéfica no reino dos céus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Estamos próximos do final do programa. Eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brenna, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 aos domingos às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências Bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube Nilson Brenna dentro de alguns dias. Todos os meus vídeos e palestras estão no meu canal do YouTube Nilson Brenna e meus vídeos também estão na minha página do Facebook chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada no Novo Testamento no Evangelho de Mateus 7 nos versículos 13 e 14. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial programa Reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Jesus Rússor Rússor con Nilson Amém. Rússor Jesus brússor rússor Dússor Rússor Amém. 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 Amém.